A Paz do Senhor Jesus Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Mão, quantas vezes tem alma ao teu lado Chorando, gemendo, sofrendo Com o farto pesado de dor Se ela chegar a perecer Você é o culpado Tenhas cuidado Porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Mão, você lembra do pedido do mestre amado Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu Então pra que ficar desbraços cruzados Se Cristo de braços abertos Se Cristo de braços abertos for todos morrer Igual o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Deus abençoe a todos